Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Bia e era filho de Zacarias e fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, trouxe os sacerdotes e os levitas, juntou-os na praça oriental e lhes disse, ouvi-me ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram, desviaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhes voltaram as costas, também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que os nossos pais caíram a espada e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira, filhos meus não sejais religiosos, nem negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes adiante dele, para servirdes, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Mate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, dos filhos do Merage, Quis, filho de Abdi e Azarias, filho de Gealeel, dos Gersonitas, Joá, filho de Zilma e Éden, filho de Joá, e aqui vem toda a genealogia dos que vieram. Pula para o 15 e diz, congregaram seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor, para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. Os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedrón, começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao oitavo dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias. No décimo sexto dia do mês, acabaram. Então foram ter com rei Ezequias no palácio e disseram, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a mesa da proposição, com todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaes no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos e eis que estão diante do altar do Senhor. Queridos, o tempo está passando, nós temos um prazo e nós precisamos correr. O que nós estamos vivendo nos nossos dias são dias de entretenimento profundo e de métodos e eu preciso dizer para vocês que é muito difícil se manter fora desse jogo, é muito difícil se manter sã no meio de tantos jogadores. Gente que joga pôquer com a igreja, sabe? Tem horas que você pensa assim, meu Deus do céu, eu preciso de um pouco mais disso ou daquilo para que o povo venha. O povo quer isso, o povo quer aquilo, o povo quer uma música, o povo quer, o povo quer. Eu preciso dizer para você que eu não estou aqui para te dar o que você quer, eu estou aqui para te dar o que você precisa. Se você quer ir para um lugar onde você recebe aquilo que você deseja na sua carne, você pode ir aos eventos de entretenimento porque eles são muito parecidos com os cultos que acontecem em alguns lugares. Eu quero dizer para você que para mim é muito fácil ligar som, luz e telão aqui e fazer um grande show para vocês porque eu sei fazer isso. O que você tentar fazer artisticamente, o que você quiser montar artisticamente, que eu sei fazer, eu nasci para fazer essas coisas. Mas o que eu vejo é que o povo está com preguiça de jogar o lixo no lixo. Me entendam bem, eu não sou uma pessoa tapada, radical no sentido de ignorante, de não entender que nós estamos num mundo onde nós precisamos estar uns com os outros, precisamos participar das coisas, mas eu nunca vi tanto crente postando com orgulho a idade ao Rock in Rio, apesar de eu respeitar toda a artística, todo o movimento artístico e todo tipo de dinheiro que o Rock in Rio arrecada para o Rio de Janeiro como Estado, mas também reconheço a quantidade de besteira que vem parar aqui dentro da gente e a quantidade de jovens que morrem, pessoas que têm maturidade para ir ou que têm algum serviço que implica estar lá, ou músicos que têm que estar com outros produtores. Pelo amor de Deus, eu não sou nenhuma maluca de não compreender que alguns produtores precisam estar em alguns lugares, alguns artistas têm que ir em alguns lugares, mas isso tem a ver com a chamada de cada um. Eu, por exemplo, não tenho o menor chamado para isso. Tem pessoas que têm que ir lá, mas a gente tem orgulho de fazer isso, no sentido de arrebanhar um povo. Pessoas com a desculpa de que vão evangelizar lá dentro. Tem o ano inteiro para evangelizar onde quiser. Tem um monte de baile funk para a gente entrar. Tu quer evangelizar no Rock in Rio? Simbora. Nossa igreja foi. Não estou falando contra nós, não. Nossa igreja também foi. Mó legal. Nas Olimpíadas nós também fomos. Eu fui com a Laura. Eu carreguei as caixas de som com a nossa equipe. Mas tem gente que só tem esse dia para ir no dia do cantor que ele curte, entendeu? Eu lembro que nós fomos com a equipe para evangelizar nas Olimpíadas. Quando eu cheguei lá, encontrei outros irmãos de outras igrejas. E eu disse, então? Ele disse, não, nós vamos entrar que tem o jogo tal. Eles estavam com as bandeirinhas do jogo tal. E depois nós vamos evangelizar. Eu fiquei olhando para eles assim, ó. Vocês vieram ver o jogo? Me entendam bem. Eu não estou fazendo aqui uma mensagem para te cravar na cruz. Eu quero que você seja ministro e evangelista todo tempo, de segunda a segunda. Do dia primeiro do ano ao último dia. Eu também me infiltro entre os artistas. Eu também vou aos programas de televisão. Tem eventos que eu tenho que entrar e tenho que sair. Tem prêmios que eu tenho que entregar. Até pessoas que eu não tenho afinidade. Lugares estranhíssimos que eu vou parar. Vocês vão me ver em alguns lugares assim. Mas prestem atenção. Se você não está, na verdade, é com preguiça de jogar o lixo no lixo. A grande utopia do festival de rock foi. Vamos salvar a Amazônia. No final de cada evento, tinham toneladas de garrafinhas pet para serem retiradas. Porque até o povo que quer pregar, quer salvar a Amazônia, deixa o lixo para trás. Por que você não joga o lixo no lixo? Era isso que estava acontecendo aqui, nesse texto que eu acabei de ler. Nesse texto, exatamente nesse texto, o povo tinha deixado de jogar o lixo no lixo. Porque existe um lugar chamado Geena, que para alguns tradutores foi traduzido como inferno. Porque era um grande lixão ao céu aberto, onde as pessoas vinham e levavam o seu lixo. Nós estivemos lá no Geena. O Geena fica do lado de fora do muro de Jerusalém Antiga. Onde as pessoas ainda têm seus marcos eclesiásticos e religiosos. Mas, eles iam e jogavam o lixo nesse vale chamado Geena. E mantinham o fogo aceso para queimar o lixo através do enxofre. Por isso que o inferno é comparado ao Geena. Quer dizer, é um grande lixão. É um lugar onde o fogo não para de arder. Onde o lixo não para de queimar. Onde aquilo que é podre não para de receber mais podridão. Eu quero dizer para vocês que nesse tempo, o povo tinha esquecido de jogar o lixo no Geena. E começou a jogar o lixo dentro da igreja. Queridos, o ano que vem é um ano de eleição. O ano que antecede o ano de eleição é o ano que as igrejas podem sofrer a tentação de deixar o lixo dentro da igreja. Eu não estou dizendo para você que as pessoas que são elegíveis, elas são lixo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não podemos deixar que sejamos massa de manobra daqueles que têm interesses em seus próprios umbigos. O que eu estou dizendo é que nós precisamos santificar a casa do Senhor e deixar o lixo no lixo. O que eu estou dizendo é que eu não vou te atrair com os holofotes. Pode ser que um dia nós tenhamos luzes aqui. Pode ser que um dia nós tenhamos telões aqui. Isso não é pecado. Mas o que eu quero dizer para você é que nós estamos cada dia mais decididos a voltar ao formato original. O que Deus nos deu. Anterior à geração que nos está precedendo. A geração que nos está dando continuidade. Eu quero dizer para vocês que nós continuamos inegociáveis. Eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar sem entreter vocês. Nós vamos continuar falando a verdade para vocês. Nós vamos continuar dizendo o que está errado, o que é pecado, o que é lixo. O que deve ser limpo, o que deve ser jogado fora. E nós não vamos deixar o lixo dentro da igreja. Você quer entretenimento? Vá ao entretenimento. Você quer ser entretido? Vá ao circo. Você quer ser entretido? Vá ao cinema. Vá ao cinema. Chiqui-taki, 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 chiqui-taki. Tudo que eu quero mais do que Deus é um idol. Tudo que eu quero mais do que Deus é um idol. Tudo que eu quero mais do que Deus é um idol. Vá ao cinema. Você pode cantar o que quiser Você pode acender as luzes E ainda estar errado Louvor é bem mais que canção Eu quero falar com a minha liderança agora Vocês vão me ver entrar aqui muitas vezes e irritar vocês Vocês vão me ver entrar aqui e levantar o tapete desse púlpito E entrar debaixo dele com o meu aspirador de pó, vocês vão ver Quantas vezes for necessário Até que isso aqui fique direito Vocês que trabalham comigo além da igreja Vocês vão me ver andar sozinha Até que fique direito Vocês vão me ver sem banda Até que fique direito Eu não tenho compromisso Com o lixo dentro da casa Você pode me chamar de neura Você pode me chamar de chata Você pode dizer que eu implico com você Que eu te persigo Você pode falar o que você quiser Mas o inferno não é aqui Jogue o lixo no lixo Jogue o maldito lixo No lixo É muito difícil competir com jogadores É muito difícil competir com gente que usa a fama Principalmente quando você sabe usar Nós estamos aqui no profissão das nações Há mais de um ano Sem chamadas na rádio Sem que eu use os programas de televisão onde eu vou Para falar onde está o meu endereço Para falar onde está a minha igreja Vocês sabem que eu poderia fazer isso Mas eu quero que você venha Porque você está com fome Eu quero que você venha Porque você está com sede Eu não quero que você venha Porque você foi manipulado Eu não quero que você venha Porque você foi seduzido Eu não quero que você venha Porque você foi preparado numa classe de coach da Inodê com todo respeito a Inodê, se você trabalha com a Inodê continue, Deus te abençoe mas a igreja não é um jogo de pirâmide você não é um produto e eu não estou interessada no seu dinheiro quando nós alugamos esse prédio aqui eu fui negociar o aluguel dele e eu falei com o dono do prédio assim eu vou negociar com você o preço que eu sozinha poderia pagar porque eu não quero que o nome de Jesus seja envergonhado eu quero dizer pra vocês que eu já passei muitos anos da minha vida trabalhando pra pagar a igreja e outras coisas mais mas eu quero que vocês entendam que a igreja tem um objetivo maior do que pagar o aluguel queridos quantos policiais foram mortos enquanto nós adorávamos tudo bem pra você? tá tudo bem mesmo? nós temos o que celebrar? me responde nós temos o que celebrar? por que vocês estão rindo tanto? por que que as nossas igrejas estão plantando bananeira em adoração ou em festas vendendo tickets como numa rave pra que tenhamos mais entretenimento quantas crianças foram mortas esse ano? de balas achadas não é de balas perdidas de balas achadas eu tomei 10 tiros no meu carro há 3 meses tá tudo bem mesmo? quando é que nós vamos acabar com essa festa do purim desse carnaval onde um corre atrás do outro pra trazer pra aumentar a sua própria célula e não é de me parar com isso? não me mostre seus números me mostre a mudança que você fez no país eu não quero saber dos seus números eu não quero saber quantas câmeras você tem eu não quero saber quanta gente você pode influenciar eu quero saber o que realmente te importa tem gente sendo salva ao seu redor de fato ou você fez um Rotary Club a sua casa chá de socialite já existe você quer entretenimento? vá para a roda dessas mulheres ricas que dão banho nos seus cachorros eu adoro dar banho nos cachorros gente e perfumá-los eu adoro fazer isso também mas pelo amor de Deus nós precisamos botar o lixo fora da igreja e não trazer o lixo para a igreja nós estamos com preguiça de jogar o lixo no lixo estamos trazendo o lixo pra cá exatamente como a igreja católica fez me perdoem os católicos em nome de Jesus eu estou falando do passado vocês já estão perdados já pediram perdão nós somos irmãos, amigos, queridos não tem porquê brigar com vocês mas o carnaval foi exatamente uma invenção assim vamos comer aqui vamos sambar aqui perto da igreja porque é melhor assim porque afinal de contas estamos perto e aí as pessoas vêm depois elas entram na igreja os meus colegas padres nós já falamos sobre isso quantas vezes não foi uma boa ideia e nós evangélicos também já fizemos coisas muito parecidas e continuamos fazendo eu não vou botar o meu bloco na rua aqui para você vir atrás de mim eu já até fiz isso em obediência à minha liderança anterior mas não conte comigo para isso de novo tem coisas que você faz por obediência ao homem em outras você faz por obediência a Deus então se levantaram os levitas e se levantaram os coatitas e os filhos de Merari e Kis, o filho de Abdi e Azarias, o filho de Jaleleleu dos Gersonitas Joá, filho de Zima e Éden, filho de Joá gerações foram se levantando para que as coisas fossem ficando no lugar os levitas, eu quero que você compreenda que eles são tipologia daqueles que prestam serviço na casa de Deus são os porteiros são aqueles que atendem as pessoas nos hospitais são aqueles que estão carregando as cadeiras estão limpando tudo os levitas não são aqueles que estão tocando só os instrumentos, não existem outros que tocam instrumentos mas todo tipo de serviço na casa de Deus é considerado adoração eu quero que vocês compreendam que tudo que se faz aqui dentro é adoração os coatitas eles são os holds são aqueles que montam os instrumentos são aqueles que botam os tapetes são aqueles que passam o som são aqueles que vêm se tudo está no lugar os coatitas eles são trabalhadores eles são incansáveis eles são bravos eles têm o que fazer na casa de Deus preste bem atenção se você está metido em fofoca em dor em disse-me-disse em rodas, discussões na internet é porque você está sem o que fazer procure uma vassoura procure um aspirador de pó venha para aqui nós precisamos da sua ajuda precisamos de voluntários do Kids precisamos de pessoas para trabalhar procure o que fazer trabalhe até a sua coluna arder trabalhe até os seus pés incharem trabalhe 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 nem só de rodinhas de cumbayá viverá a igreja oh meu Deus cumbayá my lord cumbayá você já parou para pensar o quão tonto nós podemos ser preste bem atenção o evangelho que me foi proposto não é o evangelho em que eu vou lá atrapalhar quem está pregando nós somos livres preste bem atenção eu não estou aqui para atrapalhar o trabalho de outra pessoa eu estou aqui para limpar o templo pode ser que a minha palavra te incomode muito porque você gosta de ficar no sujo no lixo nós não podemos subir aqui dez minutos antes de começar o louvor pastor Leonardo dar as mãos e dar para fazer uma oraçãozinha e começar a tocar não podemos fazer isso nós não podemos pegar um grupo e ensaiar canções maravilhosas e dar o nome da gente para o grupo de louvor e nunca aparecer para uma sessão de consagração de joelho no chão aqui não tem condição não foi esse evangelho que nos foi proposto nós temos músicos maravilhosos nessa igreja gente boa do Brasil todo mas eles precisam conhecer o que é consagração não há adoração sem trabalho músico que nunca viu um banheiro para limpar desculpa eu não respeito você não tem o meu respeito se tu nunca limpou um vaso eu não tenho eu não te respeito desculpa você pode ter as maiores notas do mundo você pode tocar melhor que todo mundo junto se eu nunca te vi arrumando uma cadeira limpando um microfone aspirando um púlpito ou enfiado aqui embaixo comigo eu não tenho respeito por você não não, não, não não tenho se tudo bem para você as pessoas estarem em toque de recolher dentro das casas delas se tudo bem para você você não conseguir atravessar a linha vermelha nem amarela sem fazer os seus ombros pararem tudo bem para você tudo bem mesmo para você tudo bem para você quando é que você vai dizer não não está tudo bem e no ano de eleição começam as ofertas começam as perseguições começam a vender dificuldade para te oferecer facilidade e começam as seduções para que os líderes comecem a influenciar seu povo para votar em A e em B queridos eu não estou disposta a isso eu nunca estive eu sou uma péssima companhia para os políticos eu posso colocar um político em maus lençóis se eu tiver dó dele olha para cá o que eu quero ainda não aconteceu o que eu sonhei ainda não começou a acontecer conosco nesse primeiro ano nós estávamos só nos organizando nesse primeiro ano nós estávamos preparando o ninho nesse primeiro ano nós estávamos dizendo quem nós somos para vocês nós estávamos comendo um quilo de sal juntos nesse primeiro ano nós estávamos passando por uma série de entra e sai de pessoas aqui mas agora eu preciso ter uma aliança com gente que não gosta do inferno eu estou disposta a fechar a minha agenda e vocês sabem que eu não como da igreja eu estou disposta a trancar a minha agenda nós já trancamos o estúdio nós já trancamos tudo o que tínhamos e eu estou disposta a trancar a minha agenda e ficar só com vocês até que Deus me diga outra coisa mas eu preciso ter certeza de que vocês não gostam de lixo eu não vou oferecer entretenimento a vocês eu preciso de Maat eu preciso de Amazai eu preciso de Joel eu preciso de Azarias eu preciso dos filhos dos Coatitas eu preciso de Merarim eu preciso de Kis eu preciso de Abdi eu preciso de Azarias eu preciso dos filhos de Gialeléu dos Gersonitas eu preciso de Joá do filho de Zilma e de Éden do filho de Joá eu preciso dos filhos de Elisafã eu preciso de Sirim de Jeuel dos filhos de Azaf de Zacarias e de Manatias e dos filhos de Emã de Jeuel de Simei dos filhos de Gedutum de Semaia de Zuel congreguem seus irmãos santifiquem seus irmãos segundo a ordem do Rei pela palavra do Senhor para purificarem a casa do Senhor eu estava em Jerusalém pelo governo de Israel e nós tínhamos uma van do governo de Israel à nossa disposição com a equipe que ia fazer a visita técnica para a gravação do DVD e eu lembro que um rapazinho que mora lá em Israel estava no carro conosco ele é um brasileiro e nós estávamos gravando eu estava vestida de noiva gravando indo gravar com o pastor Emerson subindo na parte que fica de frente ao muro das lamentações onde tem uma varanda pública nós terminamos as gravações descemos eu passei como sempre meio esquisita vestida de noiva as pessoas que me entendem entendem amém gravando quando entramos no carro o menino estava comendo uma maçã e ele abriu a janela e jogou a maçã pela janela o motorista da van ele tinha guerreado na guerra dos seis dias e ele deu uma freada puxou o freio de mão e ele disse você não sabe o quanto custou para limpar esse país vá buscar sua maçã eu falei Deus está falando comigo o menino ficou passado eu falei ô brasileiro vou dar uma tapa tinha que ser um brasileiro vou te matar passando vergonha o menino olhou para ele com aquela cara de menino mesmo eu vou te bater vai pegar essa maçã vai pegar essa maçã ninguém saiu pegou a maçã a gente nós paramos o trânsito pensa como é que judeu gosta de buzinar gente judeu gosta de buzinar se a gente buzina no Brasil quer dizer que em Jerusalém o povo buzina mais que a gente ele parou o mundo por causa de uma maçã deixou a gente na van deixou a van sem motorista enquanto o garoto não foi pegar a maçã do chão e sabe onde nós estávamos em frente o Geena do lado de fora dos muros o Geena hoje é todo verde não tem lixo lá não tem sujeira ali até que o inferno deles eles acabaram porque até onde queimava enxofre até onde as pessoas eram mortas até onde era apelidado de microondas até onde era apelidado de lugar de massacre até onde superabundará a glória de Deus se a igreja lembrar que o tempo acabou o tempo acabou a igreja o tempo acabou vamos brincar de outra coisa mas não de igreja você quer mais um tempinho eu posso virar hoje o tempinho pra você mas Deus não vai fazer isso por você você tem um chamado você tem um tempo sobre a terra você sabe pra que você foi chamado você sabe que não dá mais tempo de ficar brincando com aquilo que Deus te revelou você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje você precisa começar a fazer diferença onde você tem influência você precisa começar a puxar o freio de mão da sua van parar tudo descer do carro e ir buscar o lixo e jogar o lixo no lixo se você não fizer isso sua existência será van você quer um clube pra adolescentes esse clube já existe e as festas lá fora são mais legais que as nossas eu não fui atraída por atividade artística eu fui atraída pelo poder de Deus porque música boa eu já tinha carreira secular também quando a música gosta de ouvir a música secular nós já estamos perdendo a mão a música secular tem sua arte tem sua graça tem o talento não posso não posso colocar a música secular num lugar profano completamente a não ser algumas irmãs né gente que a gente deixa quieto uns irmãos também que a gente tem que ouvir sem som mas eu tenho mas eu tenho que dizer pra vocês que existem coisas muito boas na música secular coisas muito bem escritas que eu digo até inspiradas que não são lixo mas existem outras coisas que não podem entrar na nossa casa não, não podem e eu não vou me pegar somente as músicas eu desafio a igreja a 21 dias de jejum pré-conferência o jejum não muda Deus o jejum muda a gente o jejum faz a gente enxergar o que é lixo e o que não é lixo o jejum faz a gente entender o que é entretenimento o que é realmente profético porque talvez você só esteja indo atrás do bloco da rua talvez você só esteja acompanhando o carnaval existem ajuntamentos que parecem carnavais porque eles estão dispostos a mexer com a sua alma com o seu corpo mas não com a sua mente e com o seu espírito aquele que é sujo suje-se ainda aquele que é limpo limpe-se ainda porque você pode fazer o que você quiser e continuar estando errado eu quero chamar a liderança de artes aqui na frente por favor Leonardo os músicos aqui no altar aqui na frente você tem alguém do teatro bem pertinho de mim aqui vem aqui na frente então venha também passou Danilo deve vir no outro culto vem 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 todos que mexem com arte na igreja vem à frente it's not ok não está tudo bem não, não, não não está tudo bem tudo que eu quiser mais que o meu Deus é um ídolo tudo que eu sonhar mais do que o meu Deus é um ídolo tudo que eu fizer por propaganda é um ídolo tudo que eu tocar pra impressionar é um ídolo o pastor Emerson pediu pra eu chamar todos os músicos e compositores à frente músicos compositores todos aqueles que estão na área de artes compõem peças filmes não só os que tocam na igreja todos que são ministros ou são músicos ou são compositores eles vêm à frente isso Aaron, come up here take the keyboard please sir can you continue with the same song? thank you tudo que eu quiser só para o meu bem é um ídolo tudo que eu sonhar para a minha fama é um ídolo preste atenção preste atenção vocês tem ferramentas nas mãos de vocês para reconstruir vocês tem condição de jogar o lixo fora vocês tem condição de limpar o altar vocês são vocês são os primeiros citados para reconstruir quando Israel foi devolvido aos judeus e eu ouvi isso de histórias de pessoas que estavam lá as paredes estavam sujas de fezes sabe o que é isso? as paredes do nosso estado estão assim do nosso país estão assim não está tudo bem não está tudo bem você não poder andar na rua e pegar um ônibus não está tudo bem não está tudo bem você não pode ir ao camelô e madureira não está tudo bem você não pode sair de casa para ir à igreja não não está tudo bem e porque nós estamos rindo porque nós estamos cantando com as mãos para o alto gente não está tudo bem porque estamos comprando tickets de entretenimento não não está tudo bem precisamos de ajuntamento profético e arrependimento ou nós vamos precisar de um furacão também meu Deus não precisamos imitar a América em tudo meu Deus meu Deus cadê a identidade de vocês cadê a identidade dos nossos músicos o Aaron chegou aqui e disse finalmente eu ouvi música brasileira ele foi a um lugar com os amigos e finalmente ouviu música brasileira porque quando eles chegam aqui eles veem a gente tocando tudo que eles tocam porque nós só sabemos estudar América, América, América América, América e eu vou encerrar dizendo uma coisa o Islã já está no meio de nós há muito tempo nós respeitamos os irmãos do Islã mas nós conhecemos essa história de guerra de religião nós não vamos entrar nisso nós estamos aqui para limpar o lixo da nossa própria casa preste atenção você precisa limpar o lixo da sua própria casa você precisa começar parando jogando fora as maçãs que não tem a ver com a sua história você precisa lembrar que a igreja viveu o avivamento em 1917 e todas as paredes foram limpas e pegaram fogo e todos os crentes pegaram fogo e nós não precisamos de método para colocar fogo nas paredes nós precisamos de oração nós não precisamos de congresso de oração nós precisamos orar nós não precisamos de congresso de intercessão nós precisamos interceder nós não precisamos de congresso de arte nós vamos fazer arte nós não precisamos de células e células e grupos pequenos nós precisamos nos ajuntar e chorar e nos arrepender e os não crentes virão nós precisamos impor as mãos sobre os enfermos e vê-los curados andando saindo das cadeiras de roda nós precisamos entrar nos hospitais e fazer a diferença pelo amor de Deus nós não precisamos de cinco passos para conseguir a vitória nós precisamos da vitória em oração e clamor e sacrifício na palavra eu não vou te sugerir entretenimento você que trabalha em outra área que está na área de política que está na área policial você que está na área do senado quem sabe me assistindo agora um deputado um prefeito Deus vai te usar para limpar a casa também aonde você estiver agora seja impactado por essa palavra vamos tirar as fezes das paredes vamos tirar as fezes das paredes não é possível que você não sinta nada você está preocupado só com seu marido com seu casamento se você vai engravidar se você não vai engravidar se você vai ganhar um emprego se você não vai ganhar um emprego se o dinheiro vai sair se o dinheiro não vai sair pelo amor de Deus pense em alguma coisa além do seu próprio umbigo vamos ficar de pé agora em nome de Jesus vamos ficar de pé pense em alguma coisa pense em alguma coisa melhor do que o seu próprio umbigo o seu próprio problema porque o nosso problema é maior do que o nosso próprio umbigo os guerreiros se preparam para a grande luta é Jesus o capitão que avante vai nos levando ele é o capitão Jesus é o capitão temos tropas aqui nessa manhã tropas você faz parte de uma tropa de uma tropa que vai limpar de uma tropa que vai reconstruir de uma tropa que não vai se vender de uma tropa que não funciona por dinheiro não, não, me desculpe me desculpe mas eu não funciono por dinheiro desculpe entre o porte com o altar clame, clame, clame entre o porte com o altar venham canções venham canções venham canções venham músicas venham, venham palavras venham, venham, venham precisamos de todos todos os coatitas os levitas todos, todos todos precisamos senhor, precisamos tanto precisamos conhecer o céu precisamos de um choque de arrependimento precisamos clamar senhor precisamos precisamos não queremos entretenimento não somos entretenimento não somos não somos não somos um clube não somos o Rotary Club não somos a maçonaria não somos não somos não, 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 não não somos um clube não nós somos a igreja viva do Senhor a noiva santa imaculada salva e lavada no sangue de Jesus é quem nós somos não temos problema de identidade nós estamos no mundo mas não somos do mundo frequentamos lugares mas não somos desses lugares influenciamos pessoas nesses lugares nós não vamos deixar uma maçã passar por nós nós não vamos deixar não vamos deixar as pequenas coisas nas pequenas coisas nas pequenas coisas nas pequenas coisas nas pequenas coisas ídolos por terra ídolos por terra ídolos por terra ídolos por terra nós falamos dos ídolos cantores evangélicos não, não, não temos mais ídolos temos pastores ídolos, temos igrejas ídolos, não, 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 o nosso Senhor é o nosso Deus, só Ele nós adoraremos, não adoraremos uma denominação, não adoraremos um ajuntamento, não adoraremos um cantor, não adoraremos um pastor, não adoraremos um ícone, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, deitar nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente para suas águas, águas tranquilas, nós não somos uma franchise, nós não somos uma marca como o McDonald's, nós não somos, ninguém pode comprar a nossa placa, escrever e pá, não, não estamos à venda, não, tudo que eu amo mais do que Deus é um ídolo, tudo que eu não posso parar de pensar, é um ídolo, você não para de pensar no seu dinheiro, você não para de pensar nas suas dívidas, você não para de pensar no que você vai conquistar, você não para de pensar, agora tem uma nova estratégia, agora tem uma nova estratégia, e você começa a virar aquele ser babão, com os olhos vermelhos, cheio de luxúria, cheio de vontade, gana, de ser mais que o outro, que ser é esse que você se tornou, querendo matar o irmão, querendo que a igreja do outro feche, o que é isso? Acorda! Não estamos no business de igrejas, não estamos nesse business, igreja não é business, igreja é a noiva, são pessoas, não são números, pessoas, pessoas, eu não sou sua inimiga, eu sou a sua irmã, não estou à sua disposição, não estou à sua disposição, não vou fazer bolos para você, entre nessa dimensão pelo amor de Deus, compreenda a profecia pelo amor de Deus, compreenda a sua existência, compreenda o seu chamado, porque o que há fora disso é dor, o que há fora disso é solidão, o que há fora disso é não razão de existência, o que há fora disso é enfermidade, o que há fora do chamado é solidão, não é solitude, é solidão, sinais, dons, prodígios, maravilhas, palavra profética, norte para a nação, norte para o estado, fomos chamados para isso, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, não perca a sua bússola de construção, não perca a sua bússola de reforma, norte, sul, leste, oeste, profetizando as nações. Pastor Emerson.